O sinal de alerta está novamente ligado. As novas variantes do coronavírus são mais contagiosas e têm se espalhado de maneira rápida, elevando o número de ocupação de leitos por todo o país. O Ministério da Saúde já se prepara para uma nova onda de contaminações. Hoje, o vírus mutado nos dá três vezes mais a contaminação. A velocidade com que isso acontece em pontos focais pode surpreender o gestor em termos de estrutura de apoio. Essa é a realidade que nós vivemos hoje no Brasil. Não está centrado apenas no Norte e no Nordeste, como nós vimos no ano passado. Hoje você vê outros momentos, outros locais que em momentos passados ainda não estavam impactados nessa época do ano estão impactando agora. E nós precisamos estar alertas e preparados para isso. Eduardo Pazuello já definiu em parceria com estados e municípios quais serão as linhas de ação para as próximas semanas. Conter o avanço do vírus no curto prazo é o objetivo número um. Três grandes ações que nós vamos tratar aqui. A primeira é o atendimento imediato, o atendimento na unidade básica de saúde. A segunda é a estruturação da capacidade em leitos, tanto os clínicos quanto o TI. Quando a gente fala de leitos, não é só a cama em si, é toda a capacidade de atender a pessoa naquele leito, desde recursos humanos até a estrutura de oxigênio, o que seja necessário, equipamentos. E a terceira grande ideia é a vacinação. E para fortalecer o programa de imunização, o Ministério da Saúde anunciou a compra de 20 milhões de doses da indiana Covaxin. O contrato já está assinado. E as primeiras 8 milhões de doses devem chegar em março. Voltar a orientar o nosso povo localmente de que precisamos isolar os contaminados, obedecer os hábitos de higiene e de proteção das nossas famílias e, acima de tudo, vacinar os grupos prioritários, conforme falou aqui o nosso ministro. Esta semana, o Ministério enviou a estados e municípios mais 3 milhões e 200 mil doses de vacinas. Desde o início do programa, em 18 de janeiro, 15 milhões já foram distribuídas. Eduardo Pazuello mantém a previsão. Teremos capacidade de vacinar a metade da população vacinável do país até a metade do ano e a outra metade até o final do ano.